Então, é cordel por quê? Cordel vem da linguagem provençal, um pouco alatinada ali naquela região da França, e que quer dizer cordão. Então, por quê? Porque você passava nas avenidas, nas lojas de Lisboa, naquele tempo em Portugal, ou na Espanha, em Madrid, e aqui também no Brasil, você vê isso hoje, esse folhetinho, que é pendurado em cordãozinho assim, né? Se amostra ali para vender. Então, por isso que ela é chamada de literatura de cordel. Então, ela abrange uma infinidade de gêneros, tanto em sextilha, como em quarteto, como em oitava, como em décima, em decacílabo, conforme o autor queira expressar, no momento, a sua inspiração, as suas palavras no tema desenvolvido. Então, é uma coisa que pertence à alma dos poetas. Se não for um poeta, não pode fazer literatura de cordel. Professor Luiz Lopes, o que mais me marcou no seu tempo de repentista? Foram as vitórias que eu alcancei cantando de improvido em vários lugares, divulgando a poesia, participando de alguns congressos e também cantorias, assim, a convite de famílias. E foi aquilo que mais me marcou, a tua lembrança de vários lugares que eu cantava, que era mesmo um ambiente de festa. Então, vinha gente de vários lugares, nos conhecia pessoalmente, que já nos conheciam através de rádio, de nome. E isso foi coisa, foram coisas que marcaram muito a minha vida, a minha passagem pela vida artística, com o cantador nordestino, né, na divulgação deste ramo cultural de poesia, feita de improviso. Por onde começou o seu interesse pelo ponteiro? Olha, eu era muito criança, assistia cantorias na minha região, de alguns cantadores, e depois, lendo estes folhetins, assim, que a gente hoje lê folhetos, aí comecei a despertar que aquilo me agradava muito e comecei até já começar ali a fazer versos. E depois, quando eu estava com 14, 15, 16 anos, aos 16 anos de idade, já fiz a primeira cantoria ao público. Então, foi uma coisa que espontaneamente surgiu dentro de mim, foi um dom que a natureza me deu, e aí eu tornei-me um profissional, porque, é como eu disse no soneto, que o poeta é algo mais além de um ser. Pois não, até agora eu vou até recitar este poema, que é dizendo o que é o poeta. O poeta é algo mais além de um ser. Não se faz, nasce feito, é dom divino. Sua inspiração vem de menino, muito cedo começa a alvorecer. A tendência de cantar ou escrever é da índole congênita do destino, sabedoria inata de um ensino que nem ele sabe bem esclarecer. É feliz quando canta, quando escreve, acha poesia em tudo quanto deve. Sua área é a vida, a natureza. Tem na alma poética as próprias labras, pinta tudo o que sente com palavras, traz consigo de Deus esta riqueza. Isso é um soneto que eu intitulei como o poeta, dizendo o que é o poeta. Então, o poeta é uma coisa assim, um dom espontâneo, um dom natural, porque a gente nasce com ele. E foi isso aí que eu explorei. E com este dom, eu vim morar na cidade, e pude entrar nas escolas, na universidade, e me tornar um profissional de curso superior, como professor. Professor Luiz Nomes, o senhor conhece alguns repentistas daqui de Limoeiro? Aqui em Limoeiro moraram muitos repentistas. Luiz da Silveira, por sinal, meu parente, que foi meu colega aqui, pai de duas professoras aqui, Lúcia Silveira e Carmen Silveira. Então, com Luiz, eu fiz programa aqui na Rádio Difusora de Limoeiro, que era o programa recital sertanejo, de dez e meia da manhã às onze horas, de segunda a sábado. Tinha Manoel Estevam, que cantava conosco também. Tinha Antônio Estado, de Surubim. Tinha Aurélia da Silveira, que era irmão de Luiz da Silveira. Helene de Oliveira. Então, foram vários cantadores aqui de Limoeiro. Agora, depois que nós deixamos de cantar, Luiz morreu, Aurélia morreu, eu deixei de cantar, até o programa recital sertanejo, também acabou-se. A Rádio Planalto de Carpina também acabou, que até o prédio mudou do lugar, acabou-se. E, então, aqui, ficou um pouco pobre de cantadores. Embora que Carpina tem vários cantadores, porque tem a Rádio FM lá que tem programa de cantadores. Lá em Carpina tem alguns cantadores. Agora, aqui em Limoeiro, só tem eu mesmo hoje, que ainda estou vivo, já com 70 anos de idade, mas que não faço mais profissão.